No escritório trabalham 50 pessoas. Cada pessoa consome, em média, 1,5 litro de água. A água é fornecida em embalagens de 12 garrafas PET de 1 litro. Considerando que o expediente é de segunda a sexta-feira, quantos litros de água tem que ser comprado por semana? Então, ordenando aqui as informações que a questão trouxe, nós temos 50 pessoas. Isso. Temos o expediente aqui de 5 dias por semana, porque é de segunda a sexta. Temos 1,5 litro de água consumido aí diariamente por pessoa. E temos a embalagem de água que é fornecida aí em 12 garrafas de 1 litro. Então, quantos litros de água tem que ser comprado por semana para atender aqui essas 50 pessoas? Então, se eu tenho 50 pessoas que consomem 1,5 litro de água por dia durante 5 dias, eu vou ter um total de 375 litros de água por semana. E aí, você vem todo satisfeito e marca o gabarito aqui, letra D. Porém, está errado, tá? Cuidado, porque tem a pegadinha da questão. O que é que a questão diz? Que eu só posso comprar aqui, ó, que a água é fornecida em embalagens com 12 garrafas. Então, eu preciso de um número múltiplo de 12 para achar o resultado. Se eu pegar 375 litros e dividir por 12, vai dar um total de 31,25 embalagens. E eu não tenho como comprar 31,25 embalagens. Como é que eu vou comprar 25 aqui da embalagem? Não dá, né? Não dá para comprar uma embalagem aqui faltando um pedaço. Eu preciso de um número inteiro. E aí, se eu arredondar para 31, eu vou ter 31 vezes 12, que são 12 garrafas, né? Se eu pegar 31 embalagens com 12 garrafas, vai dar 372 litros. Porém, eu preciso de 375. Se eu comprar apenas 31, ficaram faltando aqui, ó, 3 litros de água. Duas pessoas vão ficar sem água, porque cada pessoa consome um litro e meio, certo? Então, eu não posso comprar apenas 31. Logo, eu vou precisar de 32. Por quê? 32 embalagens. Cada uma com 12 garrafas de 1 litro, vai dar 384 litros. E aqui é o nosso gabarito, ó. Item E. Aí diz, ah, mas 384 litros é muito, tá sobrando. Não importa que sobre. O que não pode é faltar, certo? Se eu pedir só 31, faltaram 3 litros. Se eu pedir 31,25, não tem como eu comprar a embalagem pelo... É só o pedaço da embalagem. Então, eu vou precisar de 32 embalagens de 12 garrafas PET de 1 litro, certo? Vai dar 384 litros. E aí, se você não interpretar direito, você tem várias possíveis respostas, ó. Menos que 32 embalagens, que no caso aqui seria o 31. Aí, você poderia marcar a B. 31,25 embalagens. Se a questão não trouxesse a questão das 12 garrafas de 1 litro, você poderia marcar a C. Ou poderia, de cara, ter marcado a D. Então, cuidado, porque a questão traz essa pegadinha aí dos múltiplos de 12, tá? Então, o nosso gabaritozinho, letra E. Espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa aí o sininho. E até as próximas questões.